6h38, de volta com o seu ITN para falar sobre política. Ari Matéa Souza já está por aqui. Boa noite, Ari. Boa noite, Felipe. Uma boa noite especial para você, telespectador. Ari, qual foi a reação dos políticos aqui da Paraíba sobre esses convites feitos ao deputado Romero Rodrigues? A blitz em torno de Romero Rodrigues, que foi feita ontem, novamente, houve reações, principalmente na Câmara Municipal de Campina Grande, e, de imediato, eu já mostro a reação do vereador Anderson Almeida. Ele é filiado ao MDB, mas está de partida dessa legenda, porque ele integra a oposição aqui em Campina. Vamos conferir. Pelo que eu vi, foram algumas perguntas feitas ao governador e ele falou do quadro de Romero, mas isso aí eu acho que é uma pergunta muito individual do próprio governador. E o outro foi o republicano. O republicano, aí é condução do próprio republicano. Eu não gosto de opinar por um partido que eu não faço parte. Mas o senhor acha que o governador deve intensificar essa atração ao ex-prefeito campinense? Não, eu acho que nós temos nomes suficientes para, na oposição, concorrer ao pleito e mudar os destinos do Campina Grande. Campina Grande não precisa estar buscando, muitas vezes, para quem já passou, para que voltasse de novo uma solução. Então, se aquilo que eu achava antes estava errado, se aquilo que eu acho hoje também está errado, eu não tenho como voltar para opinar. Pois é, a postura de comedimento aí da oposição aqui em Campina Grande. Quem também falou sobre essa pressão, esse assédio em torno de Romero Rodrigues por parte de aliados do governador João Azevedo, por vereador Saulo Noronha, ele é da base do prefeito Bruno Cunha Lima e filiado ao Solidariedade. Vamos ver. Romero é um excelente namorado, namorada para qualquer partido político, para qualquer grupo político. É um cidadão que administrou Campina por oito anos e administrou muito bem, muito zeloso, muito cuidadoso, tem um nome muito bom, super bem avaliado, mas é uma pessoa de grupo, é um homem bem intencionado, acredito que ele continuará onde sempre esteve. Eu vejo esse perfil em Romero, um perfil que não muda, ele tem um caráter único. Então, com certeza, seria para Campina Grande ter Romero novamente prefeito, é sempre muito bem-vindo. Agora, acredito que ele manterá a aliança com o prefeito Bruno, é o mesmo grupo, Romero ajudou a eleger Bruno, eu não vejo por que agora nós temos dois candidatos a prefeito no mesmo grupo. E a que você acredita essa articulação? Eu acho que a oposição não tem candidato e quer atrair Romero para o lado da oposição, para o grupo de oposição, eu vejo dessa maneira. A direção do PSC aqui no Estado, PSC Podemos, que é a legenda que está, todos os partidos que estão em processo de fusão, através do suplente deputado Leonardo Gadelha, se posicionou defendendo que Romero permaneça onde está, ou seja, na base do prefeito Bruno Cunha Lima. Ari, parece que o médico e ex-ministro Marcelo Queiroga chegou para ficar na militância política daqui? Exatamente isso, ele gostou da política, literalmente, Felipe. Marcelo Queiroga disse que uma das suas missões, enquanto aliado direto do ex-presidente Bolsonaro, é cuidar e ajudar no que diz respeito ao processo eleitoral, principalmente nas cidades interioranas da Paraíba, processo eleitoral de 2024, eleições para prefeito e para vereadores. Ele disse que vai dar apoio a muitos aliados, muitos bolsonaristas que vão às urnas nessas cidades interioranas da Paraíba no próximo ano. Quanto a ele próprio, Marcelo Queiroga, ele disse que está à disposição do partido do presidente, ou seja, do PL, para concorrer à prefeitura de João Pessoa, lembrando que o PL já tem vários pré-candidatos na fila, pelo menos do ponto de vista cronológico, à frente de Marcelo Queiroga. E, para fechar, eu falei ontem aqui sobre uma mega anistia que está sendo preparada em relação às multas aplicadas pela justiça eleitoral nas eleições do ano passado. Primeiro passo já foi dado hoje. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal já aprovou essa anistia incondicional e limitada e aprovou com o voto de três deputados paraibanos na Comissão de Justiça. Gervásio Maia, PSB, Murilo Galdino, Republicanos e Agnaldo Ribeiro, do Progressistas. Vamos seguir acompanhando os impactos, né, Ari? Obrigado pelas informações.